Yuka Takaoka Vem comigo, vem comigo, vamo lá, vamo lá Pra quem não sabe, esse caso ocorreu no Japão E eu me lembro que isso repercutiu Mas não ao ponto das pessoas falarem sobre Quer dizer, teve uns canais, mas foram poucos que falaram, cara E hoje eu estou aqui Para falar do caso Yuka Takaoka A Yandere da vida real Pra quem não sabe o que é uma Yandere Vem comigo, vem comigo, vamo lá, vamo lá Que eu vou dar uma explicação São garotas ou garotos com interesses românticos Que apresentam de maneira amorosa E gentil inicialmente Mas revelam uma afixação doentia Por determinado personagem Se tornando sociopatas capazes de hostilidade E violências por motivos de ciúmes E uma curiosidade é que o termo Yandere É uma combinação Sim, eu sei que muita gente sabe Ou não, né? É uma combinação das palavras Yandere Eu não sei, eu não sei como pronunciar isso Que significa como Estar doente e Deredere Que significa apaixonada Ao meu entender, significa mais ou menos como Paixão doentia E não dá pra negar que esses tipos de personagens Fazem bastante sucesso Principalmente entre a comunidade Otago, cara É que nem aquelas personagens de Petudinha Que fazem bastante sucesso Até porque é da hora Vamos combinar Enfim E não é diferente das personagens Com a personalidade de Yandere? Agora que já rolei demais Para explicar o termo Yandere Finalmente, cara Eu já estava ansioso para falar Como tudo começou A Yuka era uma empregada De um lugar chamado Par para garotas Que é um tipo de host club E para quem não sabe o que é um host club São aqueles clubes que a pessoa vai para beber E ficar com garotas bonitas Pois é E muitos homens vão para esses host clubs Para ficar na companhia de jovens e garotas E na maioria dos casos Acabam ocorrendo Vocês estão ligados? E o mesmo para os homens, cara Porque os homens também tem esses clubes Em mês de outubro Que a Takako conheceu seu namorado E um desses clubes Ele se ficava no desteso da luz vermelha de Kabuki Show Que até onde eu sei Já não tem uma boa reputação Ela conheceu seu namorado em um desses clubes Que a princípio se chama Fênix Enfim Ela conheceu o Fênix E os dois começaram a namorar e tal E começaram a namorar juntos também Enfim Foi uma maravilha no começo Agora vamos para 21 de março de 2019 Antes do ocorrido De acordo com a fonte Foi dito que ela viu uma garota Com uma foto dele com outra mulher E para alguém que trabalha em um clube assim Realmente não é incomum Acabar se envolvendo com seus clientes Já que esse é o trabalho deles Agora vamos finalmente falar do crime Que ocorreu no dia 23 de março de 2019 A polícia de Tóquia Tem uma ligação de emergência às 4 da manhã De um suspeito que dizia ter esfaqueado um homem no estômago Ah, e não tem um Fênix, cara Ele disse que gosta dela Após ter esfaqueado ele, cara, tá ligado? Mas calma, cara, calma Que teve um motivo para ele ter dito isso Mas vamos continuar para não enrolar Fênix acordou com o desconforto de sua barriga Com sangue ao seu redor, cara E viu que tinha um corte profundo em sua barriga Que partia do coração até o umbigo, cara Que dá mais ou menos quase uma palma, mano E se lembra quando eu disse de Kabukishou? Pois é Esse é o local onde Yurka esfaqueou o Fênix Já tem um passado até que sombrio Os hostes ou hostes profissionais do sexo moram nas unidades E era comum você ver os caras brigando com suas namoradas Uma mulher, cara, que estava devendo uma dívida imensa para um hoste e cometeu suicídio Também, cara, já tinha ocorrido outro caso de esfaqueamento nesse local onde Yurka cometeu Esse esfaqueamento Ou seja, a última feira do local já não era muito boa, né? Enfim, o Fênix conseguiu fugir dela Ele desceu pelas escadas Mas como estava ficando com náusea Devido ao corte de sua barriga Não demoraria muito para vir logo atrás, cara Ele se jogou no chão Porque já estava tudo bagaço Então Takauka pegou o terceiro elevador E partiu para o terceiro andar E quando ela iria dar o golpe de misericórdia, cara Ele disse que gostava dela Mas calma, 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 cara Calma que teve motivo para isso Mas vamos continuar, vamos continuar A polícia, cara, chegou no local E ela estava de boa Tipo, cara, com um cigarro na mão Telefone na mão, cara Tipo, conversando com os amigos dela E todos se aguentaram, por sinal, gente Os policiais ao redor Têm querendo saber do ocorrido, é claro, né? E ela simplesmente disse, cara Que não queria ir a lugar nenhum Ela sentou na escada Porque pretendia morrer Depois de vê-lo morrer do esfaqueamento E ela acabou dizendo o motivo Que ela amava tanto e não pôde evitar É isso aí, cara É isso aí que você ouviu mesmo Calma, cara Eu sei que a parada tá sombreia aqui Mas tenha calma, cara Tenha calma Tenha calma que vai ficar ainda mais Ela disse que estava triste Procurando morrer E ela pensou em como fazer isso Ela pensou que matá-lo Poderia estar com ele agora, entendeu? Ou seja, cara Você percebe que ela já não estava muito bem mentalmente Os investigadores recuperaram a faca Que atacou que tinham usado no crime E ela disse que foi a única coisa Que ela colocou em ordem Para a preparação Para uma nova vida com ele Calma, cara Calma que ainda tem mais Lembra quando eu disse Que Fenix tinha dias Que gostava dela? Pois é Foi para se defender Porque ela iria dar o golpe de misericórdia, cara E ela realmente estava disposta a fazer isso Ainda bem que No final de tudo saiu tudo bem, né? Mas o que me deixou bastante puto Assim, eu estou puto agora, tá? É que tipo Ela parece bastante calma, mano E bem fria até Ela tem até um momento Que ela chegou até a sorrir para a câmera O caso já está estranho o suficiente até aqui Mas calma, calma Calma que vai ficar ainda mais, cara Calma, calma Vai ficar ainda mais Não tem o Fenix, cara O ex-namorado da Takaoka Pois é O mongolóide sobreviveu Mas, beleza Que boa notícia, né? Beleza Mas vamos lá Vem comigo, vem comigo O rapaz voltou a trabalhar naquele clube E as pessoas disse que ele era até corajoso, mano Por estar trabalhando naquele clube Mas depois, cara Ele disse que não tinha para onde ir Já que aquele clube é a única fonte de renda dele Aí eu pensei Ok, eu não concordo com esse tipo de trabalho Mas, ok, ok Vida sua, vida sua Mas, depois O mongolóide disse que ela tinha um motivo dela Para esfaquear ele Calma, eu sei que está estranho Mas vamos lá, vamos lá Vem comigo, vem comigo Ele disse que graças a Takaoka Ele está vivendo um dos melhores momentos da vida dele Você lembra, cara Quando eu disse que os bad Eles espremiam os mais populares Ele postou até um twist sobre isso Ficando terceiro Não pode ainda Aí eu pensei Beleza, ele perdoou É estranho Para cacete Mas perdoou, né? Agora, agradecer por causa de uma facada No busto é foda, cara Porque tenho certeza Que uma facada no busto É algo que ninguém gostaria de levar Nem eu Nem você Nem ninguém E ninguém agradeceria por isso Caso a pessoa se recuperasse E o que você faria, cara Para não passar o preço novamente É manter distância da pessoa Ou do local Bom, é assim que eu penso De certa forma Mas, agora vamos falar de doentes na internet Até porque O que não falta na internet São doentes Vocês sabem que filmes usam bastante Essa temática de relacionamento abusível E eu não vou mentir Eu acho até da hora, cara Mas, romantizar e falar Que isso é algo bom Eu estou pedindo para me chamarem De doente Até porque, cara Sabemos que Relacionamento abusivo E doentio Não faz bem, cara Para nenhuma pessoa psicologicamente Mas, mas O que eu estou falando isso? Mas, vamos lá Vem comigo, vem comigo, vem comigo Sabemos, cara Que um homicídio Quase ocorreu No meio desse rolo todo E adivinha Quem a comunidade Otaku Apoiou Ataca Louca Sim, ela mesma Até porque Não iria demorar muito Para a cena viralizar Então, logo surgiu Os fanarts otaku Com suas fanarts E no Japão Alguns usuários Comentaram algo do tipo Como Queria ser esfaqueado Por uma jovem Tão bonita Quanto a Yuka Cara, teve usuário Que comentou que Ela é linda demais Para ser uma criminosa Tipo Mano Esse é o estupim Para eu ficar puta, ligado Mano Não interessa Que ela é linda Feia E o cão Não compara Atitude abominável Com estética Eu fico puto, cara Com esse tipo de pensamento De doente do caralho Os jovens E o moderno Querem ter uma namoradinha Como se fosse algo da hora, mano Os caras, maluco Comentizam um homicídio Para você ter uma ideia Os caras fizeram até uma vaquinha Para tirarem lá da prisão Que graças a Deus Hoje se encontra fora do ar Ainda bem que Só a comunidade Otaku japonesa Comentizaram isso Porque até onde eu sei, cara A comunidade otaku brasileira Abominou essa assassina Ainda bem, né, cara Finalmente Uma atitude aceitável Da comunidade otaku brasileira E põe no cu de japoneses Mas deixa eu me acalmar aqui Deixa eu me acalmar Porque esse é um caso do passado É um caso do passado E por fim, pessoal Eu queria falar desse caso Japoneses que falam Ai, mas ela é filia Pipipi Pô, pô, pô Teu cu, tá Teu cu Teu cu A maioria é tudo adolescente Que finge que gosta de gore Para pagar de ofera, então Ai, se é diferente das outras pessoas Eu gosto de gore Pipipi Pô, pô, pô Não, não seja esse tipo de pessoa Ok? Não seja Ai, ai, deixa eu me acalmar aqui Mas, enfim Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido até o fim E falou, cara Falou, falou, falou Tchau